Câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial na rua Miguel Ata, centro de Pedreiras, flagraram o momento das agressões. O fato ocorreu na madrugada da última segunda-feira, dia 29, por volta de 2 horas e 45 minutos. Nas imagens, é possível observar quando dois homens perseguem um outro indivíduo e o agridem com socos, pontapés e capacetadas. As imagens da confusão foram divulgadas em vários grupos de WhatsApp de Pedreiras e 13 dela do Vale.